Fala pessoal ligado no Grande Prônio, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel e estou aqui para mais uma edição do GTA 10. Bem, no último domingo tivemos aí o grande momento talvez da India em 2020, que é claro as 500 milhas de Indianapolis, o evento mais tradicional da categoria, uma das corridas mais importantes do automobilismo, e que apesar de não ter nos colocado na ponta do sofá de tanta emoção, por ter muitas disputas, ultrapassagens ou coisa parecida, acabou contando a história de um vencedor, Takuma Sato, saiu com sua segunda vitória em Indianapolis, já tinha vencido em 2017, naquela edição bem movimentada, com o que teve o Alonso disputando a vitória, bastante candidato, a gente lembra até o Shilton, liderou um quarto da corrida praticamente, em 2020 a história foi meio diferente, com uma prova mais previsível em relação ao que aconteceu nos treinos, a gente viu, é claro, a superioridade da Honda em todo momento, e não me pareceu que durante a corrida algum carro de motor Chevrolet tivesse realmente uma chance de vitória, exceto aqueles que estavam ali numa estratégia diferente, tipo o Simon Pagenot e o Helio Castro Neves e tal, mas fora isso eu acho que todos os pilotos da Honda estavam numa posição melhor, e é claro, os pilotos que tinham o melhor conjunto e mais experientes ali, também saíram em certa vantagem, no caso o trio Scott Dixon, Takuma Sato e Alexander Rossi, o Rossi primeiro foi prejudicado por uma bobagem ali da equipe, soltou ele na hora errada ali durante um pit stop bandeira amarela, foi punindo o jogado atrás do vídeo e ele bate pouco tempo depois, aí ficou entre Sato e Dixon, o Sato ousou, fez uma estratégia que talvez ele não chegasse no fim com a quantidade de combustível que ele tinha, mas conseguiu abrir uma boa distância para o Dixon, depois teve a amarela que sacramentou a vitória dele, e é claro, apesar de não ter sido a grande corrida, a Indianápolis chama atenção por isso, porque conta grandes histórias, como foi o caso do Sato, e para mim conta uma história muito interessante a respeito da carreira dele, porque a gente tem que lembrar que o Sato hoje é um piloto de 43 anos de idade, uma idade que muitas vezes a gente não enxerga pilotos competindo em alto nível, e acho que isso diz muito sobre muitas pessoas, muitos pilotos que temos no automobilismo, que eles atingem o auge deles de forma tardia, e eu acho isso bastante importante para o cenário do automobilismo, porque nem todo mundo é o Lewis Hamilton, a gente tem que lembrar que o Hamilton se tornou um dos vencedores mais jovens da história da Fórmula 1, na sétima corrida dele já era um ganhador de grande prêmio, o mesmo acontece com o Vettel, que se tornou o mais jovem piloto a vencer uma corrida de Fórmula 1, como o Verstappen, o Leclerc também está nessa lista dos mais jovens, nem sempre todos os pilotos chegam prontos na Fórmula 1, e às vezes esses caras dependem de uma adaptação para inclusive eles chegarem no auge deles em determinados momentos, então isso eu sinto que acontece bastante com o Sato, e às vezes até pode ser um revisionismo talvez precipitado da minha parte, mas quem garante que o Sato teve as condições necessárias para evoluir dentro da Fórmula 1, a gente lembra que o Sato, por exemplo, ele começou numa Jordan Pane ruim, de repente ele foi jogado na BAR, que na época quando ele chegou lá em, ele chegou na verdade no fim de 2003, né, eu subi o Villeneuve em uma corrida e tal, teve até a corrida do Exxon, do Schumacher, se não me engano, ele teve um acidente e tal, mas a partir de 2004 ele estava no que era o segundo melhor carro do Grinch talvez, e não com a experiência que ele poderia ter talvez para estar guiando aquele carro, ele foi um cara que dentro da Fórmula 1 ele foi melhorando ao longo dos anos, mas aí é claro, quando a Super Aguri fechou, a porta dele na Fórmula 1 foi fechada também, especialmente porque posteriormente a Honda sairia, e na Indy o próprio cenário do Sato foi bastante parecido, ele demorou um pouco, né, ele chegou lá em 2010, ele demorou um pouco para se tornar um piloto que conseguia vencer corridas, como ele foi vencer a primeira dele em 2013, e conforme ele foi passando o tempo, ele foi como o Vinho melhorando, e mesmo, é claro, em alguns momentos ele comenta determinadas besteiras, o Sato ele vem se provando nos últimos tempos como um dos pilotos mais rápidos da Indy, um piloto que ele consegue, especialmente em classificação, tirar bastante no carro, e em dadas circunstâncias consegue muito bem nas corridas, tanto que as vitórias do Sato em Indianápolis não foram por acaso, ele já é um piloto que, por exemplo, em 2012 teve uma ótima chance de ganhar, mas acabou desperdiçando, e até no ano passado ele foi um cara que conquistou duas vitórias, em duas circunstâncias bem distintas, uma das corridas inclusive ele dominou, que foi no Alabama, então é um cara que mesmo aos 43 anos de idade, ele prova que às vezes a sua carreira precisa de um pouco de maturação, que às vezes você precisa se afirmar numa ideia, adaptar naquilo, para poder se tornar também um grande piloto, e eu acho muito legal que o Sato tenha essa justiça feita nos Estados Unidos, porque talvez na Europa, dentro da Fórmula 1, realmente não tivesse esse espaço, a gente sempre bate na tecla aqui, porque a Fórmula 1 às vezes queima os seus pilotos muito cedo, e a gente vê isso também em outras categorias, a gente vê, por exemplo, o Jean-Henrique Verne, o Sebastião Boemi, que se encontraram muito bem na Fórmula 1, e nos faz questionar, pô, será que esses caras são realmente talvez piores do que o Kivet, que está hoje no mesmo espaço que eles já estiveram? Será que esses caras realmente tiveram as oportunidades certas, para poderem amadurecer e se tornar pilotos de ponta? E aí o mesmo acontece até em termos de categoria de base, quando a gente vê pilotos da Índia, como o Rossi, como o Neil Gardner, que o Rossi inclusive tem um pouco mais de sucesso na Europa do que o Neil Gardner, mas são caras que não tiveram grandes oportunidades, e por exemplo, o Marcos Eriksson, que hoje, assim, é claro que eu não vou aqui defender, que o Eriksson é um piloto espetacular, que merecia ficar na Fórmula 1, mas o Eriksson é uma prova de que às vezes, na insistência, o piloto pode melhorar, tanto que o último ano do Eriksson na Fórmula 1 foi bastante digno, foi um ano que ele não foi a surra que a gente esperava que seria, com o Leclerc ao lado dele, ele pontuou bastante e tal, e chegou na Índia e está se adaptando, e eu não duvido que daqui a alguns anos, o Eriksson seja uma potência para ganhar vitórias constantemente, até brigar com o campeonato. Então eu acho que essa vitória do Sato na Índia 500 foi um aprendizado muito legal para a gente, de que às vezes nem todo mundo está pronto, que todo mundo precisa de amadurecimento, e que o seu auge está por vir, independente de você ter 25, 30, 43 anos, como o caso dele, que fez história, e se junta a outros, todos os grandes nomes do automobilismo norte-americano, um grupo muito seleto, se eu não me engano, acho que só 20 pilotos mais ou menos venceram duas vezes as 500 milhas de Indianapolis, ou mais, e o Sato está nessa lista, junto de Motoya, junto de Al-Wanser Jr., junto de Hélio Castro Neves, Eddie Foitt, Rick Mears, Al-Wanser Senior, ou todos esses grandes pilotos, o Sato se coloca nesse panteão de lendas de Indianapolis. Então é isso aí, galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o fim, eu pedi, é claro, para vocês deixarem aí o seu respectivo like, e também nos acompanhem em todas as nossas redes sociais. É isso aí, galera, valeu! E aí E aí E aí